Gente, estou aqui no Balarote, escolhendo revestimentos, cerâmicas E é uma dúvida, né? Porque é uma coisa mais linda do que a outra Essa aqui também está linda, gente Mitando madeira, adora imitando madeira ou pedras Oi, gente, estou aqui no Balarote, né? Porque nós somos clientes também, né? Vamos escolher a cerâmica da casa nova Então vamos ver, é difícil, né, gente? É uma mais linda do que a outra Então vamos lá, veja que ela vai gostar Olha essa, ela brilhou Olha essa, vó O papai brilhou Ô, mamãe, você não viu uma? Eu não, não Mamãe, você não viu uma? Mamãe, tem uma que eu acho que você não viu Vamos lá Vamos lá Vamos lá, gente, vamos lá A nossa casa, parece que é uma sã, não? Olha só Ó, três, sente o que eu tinha, três de tudo Vem, 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 vem Tirar uma foto Vem, vem, vem Vem, vem Vem Vem, 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 vem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto